Amigo, por falta de um, o cara tinha três ordens judiciais pra ser preso. Isso que é ser querido, né? Tinham três juízes que queriam vê-lo atrás das grades. Isso é ser querido, né? Policiais militares foram acionados pra irem verificar um chamado de pessoas que estavam na região de Santa Rita dizendo que tinha um cara meio que estranho, um cara meio, sabe, diferentão, meio noiado, meio drogado. Um cara que tava dando medo nas pessoas ali nas proximidades. Quando a polícia militar foi lá checar o cara, descobriu que realmente o cara era de dar medo mesmo, viu? Só faltava estar escrito na testa dele assim, ó, ladrão. O peão tinha três ordens judiciais pra ser recolhido à cadeia. E em cumprimento a estas ordens judiciais, os policiais gentilmente abriram o camburão e transportaram o cidadão de Uber 190 pra delegacia de polícia. O indivíduo de 28 anos foi preso com um mandado de prisão ali no Jardim Santa Rita. Tenente Xizuto tem três mandados de prisão contra ele? Isso, o indivíduo a princípio possui três mandados de prisão em aberto, ambos por furto qualificado. Aqui percebeu um acionamento do copom ali que os populares estavam informando que esse indivíduo estaria na casa, a princípio, da mãe dele, né? A equipe deslocou outro local e foi identificado esse indivíduo e consultou no sistema que ele possui mesmo três mandados de prisão. Um rapaz que dá muito trabalho pra polícia militar, né? Isso, a princípio, três furtos qualificados ali, então ele já deu bastante trabalho anteriormente. E a princípio, não estava fazendo nada de errado ali, mas como estava com o mandado de prisão em aberto, a gente encaminhou ele pro DPEM. Pessoas que costumam dar prejuízo também, até pra pessoas da casa, né, da empresa, mas dessa vez, agora, o trabalho de vocês foi encaminhar ele pra central de flagrante. Isso, como a gente recebeu apenas a denúncia que ele estaria numa residência ali, a gente só encaminhou ele pra DPEM, pra fazer o recolhimento dele. Obrigado. Obrigado.